Oi pessoal, lindo novamente com vocês hoje diretamente de Manville, New Jersey, no leilão. Queria mostrar um carro para vocês, cara, que eu acho que vocês vão achar interessante também. Ele é 12 cilindros, 12, cara. 2007 com 110 mil milhas, duas portas, cinco velocidades, motor enorme. A 12 cilindros, esse carro aqui vende, quer ver? Eu não posso acreditar. A MESA AWP vale 140, quase 145 mil dólares, novinho. Tá bom? 2007 foi isso que eles pagaram. Já faz tempo atrás, né? Então você veja, pagaram 140, quase 145 mil, cara, por esse carro aí, pode acreditar? Uau, incrível, cara. Mercedes, cara, sabe quanto ele está valendo agora? Se você levar esse carro em uma concessionária para trocar ele, para pegar um carro novo, eles vão te dar só 21, 22 mil, cara, só isso. Tração traseira, automático. Uau, cara, Twin Turbo. Uau, tá legal? 36 válvulas. Mercedes-Benz CL classe. CL 600 C, nosso é o Manufacturer ID. Cara, 5 mil cavalos de força. Não, RPM. Já ia falar, já. O que é isso? Gasolina, 510 cavalos de força. Gasolina, luxury high performance. Olha, cara, dá uma olhada, né? Esses pneus aí, cara, esses aros, incrível, né? Muito louco. Duas portas, eu achei gozado. Tá caro demais para comprar um carro desse aqui, cara. Cara, tem que ter muita grana. Comprar um processo aí. Então, se quiser, olha só. Tem bancos atrás, mas olha o tamanho. Tá legal? Então, o que você tem que fazer? Você puxa isso aqui, isso aqui já desce, quer ver? Ele desce lá. Daí você faz assim. E vai para frente sozinho. Tá bem sujão para um carro caro desse, cara. Assim, aqui atrás. Tem ar aqui. Tem ar atrás dos bancos. Teto bacana. Olha que legal. Sunroof. Muito bonito, cara. Mas esse preço é de uma taca, cara. Que isso? Olha os detalhes na porta. Tudo couro. Tudo couro. Deixa eu entrar aqui na frente aqui. Deixa eu ver se eu joga ele para trás. Tá bom? 12. Tá mal esse aqui, cara. Então, o carro desse aqui, cara, imagine, 20... Quanto que eu falei? 22.000? Uau. Se ajusta os bancos aqui. Deixa eu ligar o carro primeiro. É, tem que ligar o carro primeiro. Sobe, desce. As costas. Ó, até a cabeça justa aqui. Que legal. Tem airbag até aqui. 6 CD changers. O carro desce. Loginho aí. Climate Control. Tá desligado. E aí. E os ponteiros aqui são digitais Velocidade Coitado do cara que pagou 145 pau por isso aqui, cara. Tudo de veludo aqui em cima, mas parece ser couro, cara, parece ser couro, mas acho que é veludo, cara, muito bonito os detalhes e tudo mais, cara, escute o motor Viu ali embaixo do motor lá, do capô, dá uma olhada nesse monstro aí, cara, V12 Twin Turbo, meu Deus, cara, tá bem que não dá pra tirar ele daqui, cara Olha só Obra de arte, né? Não dá pra tirar porque tá com o Mini Cooper aqui no caminho e o Rogue lá também, eu podia mover isso aqui, mas eu prefiro não, cara Isso daqui, esse carrão aí, pô, cara, dá até medo de dirigir, pra dizer a verdade, cara, Twin Turbo, 12 cilindros, que é um monstro, cara Que é um monstro, cara, e falar devagarzinho não dá nem gosto, né? Eu não quero dar pau, nem a pau Vou fechar a janela aqui O vidro fumei na frente, esse carro aqui deve ter vindo de um outro estado Se controla o rádio tudo aqui Essas aqui já são as marchas Ah, não, nós estamos aqui, o que que é isso aqui? Olha aí, cara, de chamada, telefone Ah, deixa eu ver Muito bonitão, cara Não sei o que é, cara, eu nunca vi isso aqui antes Muito legal Ah, coisa de louco É isso aí, pessoal, espero que vocês gostaram do carrão aí Baratinho, cara, pra você comprar agora, né? Tá usado, bem baratinho Coitado do cara que pagou toda essa nota pra comprar um troço desse Tá querendo dar 20 mil pra ele, cara Tá só com 110 mil milhas Mas é isso aí, pessoal, fique com Deus Deixa eu continuar aqui, falou? Já se vemos, tchau, tchau